Os rolinhos, sabiá na fonte de água tomando banho, os canarinhos lá no coxo. Beija-flor. Acho que eu quase filmei uma cena de amor entre os beija-flores. O casal de canário e o filhotinho. E ali uma saia. Saiaço e aço. Tá dando pra ver? Azul e amarelo. Tchau. 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 Tchau.